2 de agosto de 2014, foi onde começou, era 15 pras 11, no ápice da loucura só tomando decisão Deparei num mundo sujo, vivendo ilusão, dinheiro, carrão, mulher e droga Dinheiro, trouxe o carro e tudo que tá na moda, acendo meu cigarro, espero uma cota Na prisão o relógio não para não, e peço a Deus que me dê proteção Na prisão, o relógio não para não Eu peço a Deus que me dê proteção Na prisão, o relógio não para não E peço a Deus que me dê proteção Na prisão, o relógio não para não Eu peço a Deus que me dê proteção My life is fucked up, but I never gave a fuck Every time I take a step forward, something got me stuck Man, I always tell my mom just to mind her own business And every time I come around, I gotta hurt a witness I'm in this, psychopathic realm up in the underground I'm hunting clowns, nothing gonna stop the havoc busting down I was raised to inspire rebels with grenades I've been paid for making music for the renegade I've been hella made, feeling like I'm in the mafia Schema posse, fluid clip, nobody's stopping us I've been on binoculars from the feds, getting washed And my phone been getting tapped So my dog is getting blocked Um dia de treinamento, sem lamento, atrelamento Um dia de treinamento, 100% atento, atendo Chamada de vídeo, era 15 pra 5 Eu com aperitivo aqui no Beat Boom Beb Em um momento de alívio foi apertado o gatilho Artefatos partilho no bipartido de neve Frutuante no asfalto, insinuante Tipo assalto estimulante, aqui te acalmo Não tenho um placo aqui no palmo São Paulo é pra maluco ser pacol Nem pra maluco se arrastar Vai pagar maluco, não quero saber, tu vai ter que pagar Teu conexões de USBH, SC, também tenho lá Algumas que é certo virá 300 mil é pra cada Na prisão, relógio não, pá pá páоть A Deus que me dê proteção Na prisão, relógio não para não E eu peço a Deus que me dê proteção Na prisão o relógio não para, Deus que me dê proteção Na prisão o relógio não para não, eu peço a Deus que me dê proteção